Começou o Mundial de Atletismo Paralímpico em Londres, na Inglaterra. Sétima no quadro de medalhas há dois anos, no Catar. A delegação brasileira quer melhorar esse resultado e conta com uma equipe com caras novas e outras acostumadas a subir ao pódio. Segue o mais rápido do mundo nos 400 metros, com um tempo de 49 segundos e 82 décimos. Duas vezes campeão mundial na prova. Em Londres, Daniel Mendes, 38 anos, vai perseguir o tri. Eu estou indo para esse Mundial com a mesma empolgação que fui para o meu primeiro Mundial. E agora com a motivação bem diferenciada também, que dessa vez eu estou indo com um guia novo, toda uma troca de equipe para esse novo ciclo, que é o ciclo Tóquio. E aí estão cheios de expectativa. E como o guia faz para acompanhar esse ritmo? Se o Daniel se cuida, eu tenho que se cuidar duas vezes mais. Se ele se dedica, eu tenho que se dedicar duas vezes mais. Se ele é veloz, eu tenho que ser duas vezes mais veloz. Se ele confia em mim, eu tenho que confiar nele duas vezes mais. Então eu tenho isso como uma tarefa diária. Se o assunto é medalha em Mundial, Johansson Nascimento entende bem. É o brasileiro que mais vezes subiu ao pódio até hoje na competição. Como eu tenho oito medalhas, minha motivação é completar dez. Nesse Mundial, vou correr duas provas e é um objetivo que ninguém me colocou. Eu mesmo me coloquei. Eu quero estar voltando para o Brasil com mais duas medalhas no peito. Independente de cor, para estar aí completando dez medalhas em campeonatos mundiais. O Mundial de Atletismo Paralímpico foi a primeira competição que o Ricardo Costa disputou fora do país. E no ano seguinte a essa disputa em Doha, no Catar, ele participou da Paralimpíada do Rio e conquistou a medalha de ouro. Ou seja, dá para dizer, Ricardo, que o Mundial é especial, uma competição especial para você, não é? Sem dúvida. Para mim foi uma honra ter participado do Mundial. A minha primeira competição internacional serviu como experiência. E Ricardo vai ter uma motivação especial em Londres. Sua irmã, também para atleta do salto em distância, Silvana Costa, acabou de dar à luz ao segundo filho. Ela sempre esteve comigo lado a lado e a gente começou a treinar junto e sempre incentivando o outro. E agora ela está de licença maternidade, né? Mas lá, no Mundial agora, eu vou estar representando o país e representando a Silvana Costa também. A delegação brasileira no Mundial tem 25 atletas. Nove vão ao Mundial pela primeira vez. Alguns deles novatos que não são lá tão novatos assim. Petrúcio Ferreira, por exemplo, ganhou duas medalhas na Rio 2016. Uma de ouro, com recorde nos 100 metros. Matheus Evangelista é outro que subiu ao pódio no Rio. Prata no salto em distância para atletas com paralisia cerebral. Em Londres, vai estrear em Mundiais após perder o do Catar por lesão. Três semanas antes eu fraturei o fêmur fazendo um treino da minha melhor prova, que é o salto em distância. Onde eu fraturei o fêmur e fiquei fora. Fiquei muito triste por não participar do meu primeiro Mundial lá em Doha. Mas agora em Londres vai dar uma competição que eu nunca fui e vou buscar um ótimo resultado. Para as demais caras novas, os veteranos da seleção dão as dicas. Esse pessoal que está chegando agora, essa galerinha aí, nunca deixa se desmotivar. Ah, eu caí fora da pista, barulho. Não deixa essas picuinhas motivarem na sua carreira. Então treina dia após dia, se dedica, ouve mais os seus professores. Se cada um não der o seu melhor, o país não consegue chegar no seu melhor resultado. E o nosso objetivo é sempre o melhor resultado. Então, se o melhor resultado dele vai ser uma quinta colocação, que seja essa quinta colocação, mas que ele dê o melhor. E aí o nosso trabalho é esse. Incentivar ele para que ele busque o melhor dele e que ele não tenha pressão para competir. Mas sim uma satisfação, uma alegria, que eu falo assim, vai lá e se diverte.